Ali era meu plano C, e as vendas eram aquele complemento, era tipo assim, o que desce ali, estava entrando ali... Era lucro. Era lucro. Aí, quando a gente conheceu, a gente começou a ver que tinha um caminho diferente, assim como a Jenny falou, né? O Marte, ele é real, é real, mas não é da noite para o dia. E para chegar lá, a gente tem que estar vivo, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que se alimentar, né? A gente tem que viver. Então, a gente acredita no Marte? Sim, a gente acredita, mas não é da noite para o dia. E mesmo que fosse da noite para o dia, quando você tem um resultado muito rápido lá, geralmente ele não se sustenta. Só para ter uma ideia, a gente se qualificou no nosso primeiro mês e a gente se qualificou no ouro agora. Então, assim, ele tem aquele pico e depois ele cai. É normal. Aí, depois, você vai reconstruindo para tentar estabilizar, né? Então, não pode ser no dia assim que você vai ter um resultado fantástico rápido e, ainda assim, vai manter aquele resultado. Aí, com vendas, a gente começa a aprender que aquilo está no nosso controle. Se eu definir que eu vou fazer 12 mil, vai depender de mim. Se eu definir que vai ser 15, vai depender de mim também. Entende? Então, assim, as vendas estão mais no meu controle do que no meu trabalho. Porque no meu trabalho, de repente, o cara chega assim, eu não preciso mais de ti nessa função, você vai para outra. E isso pode cair em minha renda. Então, a gente começou a enxergar. Nossa, que da hora, velho. A gente começou a enxergar. Então, assim, eu vou falar com isso. E isso aí, eu vou falar com isso. E isso aí.